Gama Tua torcida não se intimida, porque o lema é vencer Com lealdade, com galhadinha, gigante do esporte o mais forte há de ser Gama, sempre gama, não sou gamência até morrer Aquele lindo esquadrão de ouro, tesouro que eu não posso esquecer Outras vitórias e glórias virão, nessa pujança que és tu Tua torcida não se intimida, porque o lema é vencer Com lealdade, com galhadinha, gigante do esporte o mais forte há de ser Gama, sempre gama, não sou gamência até morrer Aquele lindo esquadrão de ouro, tesouro que eu não posso esquecer Outras vitórias e glórias virão, nessa pujança que és tu Tua torcida não se intimida, porque o lema é vencer Com lealdade, com galhadinha, gigante do esporte o mais forte há de ser Tua torcida não se intimida, porque o lema é vencer Com lealdade, com galhadinha, gigante do esporte o mais forte há de ser Com lealdade, com galhadinha, gigante do esporte o mais forte há de ser Com lealdade, com galhadinha, gigante do esporte o mais forte há de ser Com lealdade, com galhadinha, gigante do esporte o mais forte há de ser